Agora a gente fala de um assassinato no início da manhã de hoje em Caratinga. Um jovem foi morto a tiros próximo ao posto de saúde do bairro Esperança 1. Quem vai contar pra gente esse caso é ele de novo, Roberto Tomás. Saulo, foi na rua José Trindade, o Vitor Manuel Coelho da Silva, de 19 anos, estava caminhando em direção ao posto de saúde lá do bairro Esperança 1, com a namorada dele e foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. O garupa atirou quatro vezes, atingindo quatro tiros nas costas do Vitor e um no ombro que perfurou e saiu na altura da cintura. Segundo informações, eles fugiram em direção ao bairro Santa Cruz e não foram mais localizados. A polícia faz rastreamento desde então, desde a manhã de hoje, para tentar localizar essas duas pessoas e busca imagens de câmeras de segurança ali da região do Esperança 1 para poder tentar entender e também identificar essas pessoas. Não foi possível saber a motivação desse crime, mas a polícia traça algumas linhas de investigação e também para saber qual é o envolvimento do Vitor com essas pessoas. A namorada não soube falar em pânico, logicamente estava em estado de choque, não conseguiu identificar e também falar nada sobre esse triste homicídio que ocorreu lá no Esperança 1 na manhã de hoje em Caratinga, Saulo.